Boa noite pessoal, vamos para a nossa live no Chico de agosto, agora vai, agora nós conseguimos, o Anderson não seguia a página pessoal do centro, a gente não se atentou para esse detalhe, porque a gente se conversa e tal, e ele seguia eu, ele não seguia o Chico, agora ele começou a seguir, então agora vai dar certo pessoal, perdoa viu, agora vamos começar, o nosso convidado de hoje é o Anderson de Rosas, ele é de Pongaí, vice-presidente do centro, Eurípio Bezerra de Menezes, olha eu aqui, Eurípio Barçano, foi aqui de Paulo, boa noite, boa noite, tudo bom? Cara, você me perdoa aí cara, eu sou o maior burrão para essas coisas, velho. Ah, mas você sabe que eu achei que você seguia o Chico, né, porque eu falei, a gente sempre tá se conversando, eu falei, eu conheço você, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, graças a Deus tô ouvindo. Então, eu, os meus familiares perguntando se ia estar online, eu falei, caramba, já passou o tempo e não tô conseguindo conectar, porque eu nunca entrei pelo Instagram, quando a gente grava as lives do Centro Espírita, eu ainda gravo pelo Facebook. E a maioria das pessoas que seguem o meu Facebook, é o pessoal que ainda tá no Facebook, que ainda assiste pelo Facebook, né? Não é todo mundo que tá migrando pro Instagram na live, né? E parece que tá também mais legal, né? É, mas então, eu também, né, como assim, a gente tá acostumado a fazer, fazer, e a gente, de vez que a gente tá conversando, eu achei, eu nem pensei, eu falei, ah, o Anderson segue, né, o Chico, até que eu falei pra você, ó, as lives são pelo Instagram do Chico e tal. Mas tranquilo, é, isso acontece, né? O importante é que deu certo. A gente segue tantas redes sociais vinculadas ao Espiritismo, que às vezes você passa batido, né? Quando eu já tava conversando com você, e você é um amigo que eu fiz através da internet, e eu não te conheço pessoalmente, você também não me conhece. Sim. Bom. Mas você quer começar do seu jeito aí, pra depois a gente começar um bate-papo aí? Sempre aí. Bom, pessoal, hoje, então, a nossa live no Chico de agosto, né? O convidado é o Anderson de Rosas, ele é de Pongaí, palestrante, vice-presidente do Centro Bezerra de Menezes, lá de Pongaí. A gente se conheceu, né, pela doutrina, né? Porque a gente se conhece por trabalhos que ele faz, e eu faço, e a gente acaba um curtindo, outro curtindo, e aí pintou a oportunidade de eu fazer o convite, eu queria te agradecer por você ter aceitado, né, participar, e seja bem-vindo, viu, Anderson? Obrigado. Eu que agradeço, né, por você ter me convidado, né, eu já falo antemão, assim, você... A gente faz, assim, palestra no nosso centro, né, mas é uma coisa muito simples, o pessoal da gente também é muito simples, a gente não tá acostumado a falar pra bastante gente, assim, né, até, você me convidou até pra conhecer a Casa Chico Xavier em novembro, Deus quiser, estarei com vocês aí, né, me preparando melhor, e... o que eu gosto de falar, assim, eu gosto de conversar sobre a doutrina, né, aqueles que nos procuram, a gente tenta faltar os ensinamentos do mestre, através da doutrina dos espíritos, pra que as pessoas possam melhorar o seu dia-a-dia e ter o entendimento do que nós estamos fazendo aqui no nosso planeta Terra, né, ainda mais nesse mundo de provas e expiações, que a gente passa tantas conturbações, né, tanto em trabalho, como falta de emprego, dentro do nosso ambiente familiar, e é tudo muito complicado, né. Ô, Anderson, nós aqui, quando... esse projeto nosso, da Live no Chico, ele teve início no começo da pandemia, né, com o fechamento das Casas Espíritas, a gente, então, teve a ideia de começar a fazer live, e tal, pra trazer, né, pessoas espíritas mesmo, colegas espíritas, pra gente tá batendo esse papo, pra tá divulgando a doutrina, pra que, né, a gente sempre tá trabalhando nessa questão da divulgação. E mesmo quando as Casas voltaram, né, a gente resolveu, decidiu continuar, então. E a gente pergunta pro convidado como que ele chegou na doutrina espírita, né, se você é de família espírita, ou se você conheceu a doutrina depois, como é que foi, Anderson? Olha, o Ivaí, pra ser sincero, eu fui conhecer a doutrina espírita quando eu conheci a minha esposa. Logo depois que nós casamos, eu comecei, um pouco até antes, quando a gente tava namorando, mas já, porque nosso namoro já foi namorar pra casar, né. Mas a minha mãe e meu pai, eles sempre foram na Umbanda, tá, desde que eu era criança, eu lembro que meu pai e minha mãe levavam a gente na Umbanda, mas a gente não entendia nada, sabe, a gente não entendia nada, assim, também já foi muito... Aí depois disso, meu pai foi pro catolicismo, e de lá ele permaneceu por muito tempo, aí depois, com o tempo, quando eu já era casado, ele voltou na Umbanda de novo, e depois ele parou também de frequentar, porque era aquele tipo de negócio assim, não estudava, né. Não é que nem a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, que você estuda, você começa a ter um entendimento, você começa a tirar suas dúvidas do seu dia a dia, das coisas que acontecem, o porquê acontecem, porquê que eu não me dou com aquele familiar, porquê assim, assim, assado, porquê que eu tenho, porquê eu não tenho, porquê o outro tem e eu não tenho, e assim vai, e onde você vai começando a questionar essas coisas, e a doutrina me esclareceu muita coisa que eu precisava ter esclarecimento, e então eu conheci a doutrina, foi mais ou menos em 1998, quando a minha cunhada, ela teve a perda de um filho, que na verdade a gente sabe que a gente não perde ninguém, né, só mudamos de plano, porque o que morre é o corpo físico, então essa minha cunhada, eu comecei a frequentar a doutrina espírita para levar ela, levava ela em Pirajuí, num centro espírita onde ela começou a frequentar as reuniões mediúnicas, e porque ela queria uma comunicação desse filho, e através de amigos em comum começamos a, porque não fica muito perto daqui, fica uns 30 quilômetros da nossa cidade, então nós revezamos o carro para participar das reuniões mediúnicas, e eu comecei a gostar, aí começamos a frequentar aqui, em Pongaí, mas ainda quando era uma casa de assoalho de madeira, muito simples, hoje ela está bem diferente do que ela era quando nós começamos, só que naquela época, não tinha assim um pessoal que esclarecia para a gente, a gente só lia o livro do Evangelho, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o pessoal não sabia assim, explicar, então a gente acabava não ter o entendimento, a gente lia e ficava por isso mesmo, a gente se vislumbrava com as reuniões mediúnicas, que a maioria adora, né, participar de reuniões mediúnicas, ouvir os Espíritos, nossos irmãozinhos sofredores estão passando, e a gente acaba não entendendo que aquelas lições são para nós, que tudo aquilo que nossos irmãozinhos estão passando é para nós, é para a gente modificar a nossa maneira de ver a vida, e começar a mudar, porque eles já estão em sofrimento, e os Espíritos trazem aquelas comunicações, para que a gente tenha esse entendimento, e começa a mudar a nossa maneira de estar vendo as coisas. Então, eu conheci a doutrina através da minha esposa, aí fiquei um tempo afastado, como a gente tem um trabalho quase igual, eu fui um tempo trabalhar em Piracicaba, e fiquei muito tempo afastado da doutrina, até tentei participar lá em Piracicaba uma época, mas não dava certo, não dava certo, uma pelo horário, e uma que a gente tinha que fazer troca de plantão, esse tipo de coisa, e acabava chegando cansado, acabava não sobrando tempo para ir, é umas desculpas que a gente vai dando, né, mas eu acho que tudo tem sua hora. Aí, com afinco mesmo, que eu sempre converso com o Tavinho, que é o presidente da Casa Espírita aqui em nós, que é o Luiz Otávio, até, ele faz bastante palestra para fora e vai, e a gente conversava sobre a doutrina, isso já em 2014, em 2000, em 2004. Aí, quando eu voltei a morar em Pongaí mesmo, de vez que eu vim para cá transferido, aí eu comecei a frequentar assiduamente a Casa Espírita, comecei a participar dos trabalhos, aí comecei na segunda-feira, que é a Reunião Mediúnica, na quarta-feira as doutrinárias, a parte de estudo, quer dizer, Evangelho e o Livro dos Espíritos, e na sexta-feira começou a ter as palestras, eu ajudava a organizar, ajudava ele, ele já, a maioria dos palestrantes vinha de fora, que estava bem na época do auge, né, depois que veio com a pandemia, que começou a ter as lives, começamos a ter os estudos online, começamos de sexta-feira a estudar a Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, e outras obras do Chico, e tudo baseado, tudo sempre pautado na codificação de Kardec, lógico, né, e aí os complementos que a gente vai usando, de Emmanuel, André Luiz, que nos ajuda muito e esclarece com muita facilidade o povo entender, né, então foi dessa forma que eu conheci a doutrina, e eu gosto demais, porque me identifico, olha, é uma coisa que me completa, vou até contar uma historinha assim da minha infância, para ver as dúvidas que a gente chega, e quando a gente chega na doutrina, isso tudo nos esclarece, né, eu gosto muito de usar os meus exemplos, eu não tenho vergonha de falar, porque a gente é imperfeito ainda, eu falo que a gente é incompleto, né, eu aprendi essa palavra há uns tempos atrás, eu falo que a gente vai se completando com o tempo, eu acho, a gente usa muita parte de imperfeição, mas eu falo que a gente é incompleto, a gente vai nos completando, a cada oportunidade que o pai nos deixa voltar à matéria, a gente vai completando um pouquinho, às vezes a gente vai ficando estacionado, isso depende muito da nossa boa vontade quando nós estamos aqui, mas eu acredito, pelo que a minha cunhada, minha esposa fala, que depois que eu comecei a frequentar, assim, a Casa Espírita, comecei, ela falou assim, mudou bastante, até alguns amigos falam assim, não que eu seria uma pessoa ruim, mas assim, hábitos, atitudes, às vezes, hoje tenho mais paciência para lidar, mais tolerante com muita coisa, não aponto o dedo, não gosto de ficar julgando os outros, coisa que a gente faz, e a gente faz, e fazia bastante, gostava de ficar comparando, então, quando a gente era pequeno, e a minha mãe e meu pai, eles sempre foram de São Paulo, né, eu vim para morar no interior, quando meu pai voltou para cá, que ele era do interior, foi para São Paulo, e nós voltamos para cá em 88, e quando nós éramos pequenos, nós íamos para a casa da minha avó, minha avó morava no Guarujá, num bairro lá chamado Vicente de Carvalho, e nós íamos passear lá, até se minha mãe estiver ouvindo, ela vai lembrar, e nós passávamos pela orla da praia, e na Praia do Itararé tinha os parques de diversão, e já baseado no nosso tema, que nós já estamos falando, tá? Não junteis tesouros na terra. E meu pai, na volta, ele prometia que ia levar a gente no parque de diversão, e nós ficávamos naquela vontade, naquela angústia de estar ali, mas ele não passava na volta por esse local, ele mudava o percurso até a nossa casa, para não passar no parque, isso deixava a gente bem chateado e bem magoado, tanto que é uma situação que eu lembro até hoje. E fui crescendo, e não entendendo o porquê desses desvios, porquê de não deixar de comprar certas coisas, e eles sempre teve uns familiares que eram bem de vida, e você compara a sua vida com um dos primos, porquê eles têm essas coisas e eu não tenho, porquê que eu tenho que estar vindo na casa deles e brincar com o que eles têm, e fico vislumbrado de brincar com aqueles brinquedos. Na época, o videogame era o Odyssey, e era o concorrente do Atari. E eles tinham bicicleta Calloy Cross, Extra Life, e por fim meu pai acabou me dando uma. Mas a gente só vem saber depois que ele passou umas privações para poder comprar essa bicicleta, que o filho tanto queria, e eu era bem impertinente, eu colocava papelzinho nos lugares, não esqueça da minha Calloy, que nem eu via na propaganda que passava nos Trapalhões. E ele acabou comprando. E a gente foi passando, aí a gente foi crescendo, aí ele não podia nos dar o estudo, aí a gente vai trabalhar de office boy, isso e aquilo. Você sabe, em São Paulo não se ganhava muito bem tendo esse tipo de trabalho. Até que um belo dia, e ele, com uma situação financeira, começou a ter uma melhora, vem o plano cruzado e derruba ele. Derruba ele. E aí nós viemos morar no interior, com a ajuda de uma tia, e acabamos vindo para cá. E sempre comparando a minha vida com os demais. E sempre comparando, porque aos 18 anos alguém já tem um carro e eu não tenho. E o meu pai tem um carro muito velho, eu tenho vergonha de andar com ele. E às vezes não tinha condições de tirar a carta e assim vai. Hoje já estou com 47 anos. E a doutrina me esclareceu tudo isso. Aí a gente começa a entender e passar para os que estão à nossa volta que as coisas não funcionam da maneira que a gente quer. E que a gente tem que conquistar o que a gente quer. Sempre pautado na honestidade. É. Então... A gente, antes, só dá uma parte. A gente precisa entender que é assim, né? Geralmente que a gente, a nossa vida hoje, é o que fomos em outra vida ou antes, né? A gente vive, você sabe como é que é, né? Então, está tudo dentro do certo. É nós que não entendemos, né? Porque nós estamos nessa situação. Mas a situação que nós estamos hoje é o que provavelmente nós plantamos antes, né? E o que vamos tarde depois é o que estamos plantando agora, então, né? Só que é difícil realmente. E a doutrina nos dá esse esclarecimento, né? Nos esclarece. Mas eu nunca fui revoltado com esse tipo de coisa. Eu só queria entender. Aí a gente começa a entender, né? Você estudando a doutrina, aí você vai vendo que não é só você que passa esse tipo de situação. E muitos também passam, mas muitos são resignados e correm atrás para ter a sua melhora. Não é porque a pessoa vai se sentir melhor tendo algo financeiro. Mas tem coisas que você pode conquistar para o seu bem-estar, para você dar um conforto melhor para a sua família. Não é nada demais esse tipo de coisa, né? Porque a gente sabe que o problema são os excessos, os apegos, as coisas desnecessárias, aquilo que você não vai conseguir desvincular do seu espírito, na sua partida para o mundo espiritual, que a gente sabe disso, né? Inclusive, teve uma vez que numa reunião mediúnica aqui, e de várias que a gente participa, eu fui andar de bicicleta por um lugar, que você viu que eu ando de bicicleta, né? Apesar de ser gordinho, eu ando, viu? Os outros falam assim, você anda de bicicleta, parece que você está sempre gordo, cara. Eu falo assim, é porque a gente não fecha a boca, né? E não perde a caloria necessária para estar perdendo também. E aí eu, minha esposa, a minha esposa, ela é médium. E nós fomos com um grupinho de amigos e nós fomos numa fazenda que está abandonada. Hoje é a usina que toma conta. E era um lugar que, na época, no auge dos anos 70, dos anos 80, era uma fazenda de coronel. Daqueles coronel das antigas, né? E a casa é uma mansão, cara, que está lá. Você vê, cara, tem até biblioteca. É umas coisas assim, tem até mirante na casa. Pongaí mesmo? É, Pongaí. Pertence a Uru. Em frente ao rio Sucuri. E nós andamos, tem uma igreja lá, que tinha um sino muito bonito, que também já roubaram, né? E nós entramos lá dentro, que a porteira fica encostada. Vamos lá, o pessoal conhece a igreja, porque a cana estava alta. E entramos lá. Aí entramos dentro da casa. E o pessoal tem deteriorado, arrancando aquelas janelas de madeira. Para você ter uma ideia, os banheiros todos tinham banheira, né? E um belo dia, nós, na reunião mediúnica, dá comunicação numa médium, pois o senhor, que foi o último dono daquela fazenda, né? E ele, falando, né? Que aquilo ali ainda era dele e tal, que as pessoas estão invadindo, estão delapidando o seu patrimônio, isso não é certo, as pessoas não conquistaram aquilo e tudo mais. Toda aquela revolta de apego àquele lugar. Mas um apego imenso, que aí o dialogador foi conversando com ele, foi acalmando, e ele falou assim, mas não está certo isso aí, aquilo ali é meu ainda. E ele falou, não, meu amigo, aquilo ali já não faz mais parte da sua vida, aquilo ali foi de um passado. Você foi usufrutuário daquilo. Aquilo ali não te pertence mais. E assim são as fortunas do mundo, vão passando de mão em mão. Hoje, você já está numa outra condição e siga o seu caminho, né? Então você vê há quanto tempo faz que aquele irmãozinho está lá parado, estacionado naquele local com seus apegos às coisas da matéria. É. E assim, a gente quer juntar os tesouros na Terra, mas a gente sabe que isso só vai fazer nós sofrer pelos apegos desnecessários. O Anderson, então, para o pessoal entender, né, pessoal? O Anderson já adiantou, mas o nosso tema é Não ajuntei os tesouros na Terra, né? Eu vou ler um texto aqui, Anderson, para a gente, então, entrar definitivamente, então, aí no nosso tema, tá bom? Vai lá, Fico. Vai lá, meu amigo. Não ajuntei os tesouros na Terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei os tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí será também o vosso coração. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paulo, Romanos, capítulo 8, versículo 5, 6. Essa passagem destaca a importância de se acumular tesouros no céu, que são perenes e nos auxiliam a adquirir os verdadeiros valores da vida e a galgar patamares cada vez maiores de progressos intelectual, moral e espiritual. A felicidade na Terra é tão efêmera que pode causar amarguras e decepções, porque o apego sempre reflete a imperfeição moral, seja ele direcionado aos bens materiais ou às pessoas. Não se deve confundir apego com amor. O apego é sempre de natureza recetiva e egoística. O amor, ao contrário, sabe dividir, concede, liberta e desapega. Os bens materiais não acompanharão o Espírito no mundo espiritual, após a morte do corpo físico. Assim, a palavra do Cristo é clara, insofismável, juntar esses tesouros no céu, dizem-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidências carnal. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou habitantes que houveres instalado em ti mesmo. Emmanuel, riqueza para o céu. É isso aí, meu amigo. Não ajunteis tesouros na terra. E aí... E a gente... Vamos lá. Vou falar. Vai lá. Então, meu amigo, a doutrina é bem esclarecedora Jesus pautou em várias vezes sobre essa situação dos nossos apegos às coisas da matéria. Tanto que ele nos trouxe na parábola do semeador, a parábola dos talentos, tão bem narrada por Jesus, a parábola do rico e Lázaro. No próprio evangelho, no segundo capítulo, meu reino não é deste mundo... sermão da montanha. O sermão da montanha. Nas instruções dos Espíritos, tem aquela parte que fala da uma realeza defensa, onde aquela rainha narra a sua chegada ao mundo espiritual. Eu acho uma das passagens do Evangelho uma das mais esclarecedora e doutrinária para nós escutarmos aqui de uma instrução do Espírito trazendo aquela criatura que, na sua última reencarnação, ela foi uma rainha que teve tudo do bom e do melhor, vamos dizer assim no português mais claro, e que ela achou que, partindo para o mundo espiritual, ela seria melhor que qualquer outro. Ela vendo lá que os seus subordinados, os seus subalternos, estavam em melhores condições do que ela. ali ela entendeu que o dinheiro não compra felicidade no plano espiritual. Então, em muitas narrativas, o Evangelho nos esclarece, como você falou agora do Sermão do Monte, eu sempre gosto de conversar assim, em qualquer fala ou preleção, eu gosto de pautar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é classificado em várias partes. Do primeiro capítulo ao sexto, é a base fundamental para nós entendermos o porquê estamos aqui. Do sétimo ao décimo, são os instrumentos que nós vamos ter que usar para a nossa modificação espiritual. Então, a partir do décimo, são as instruções que os Espíritos nos trazem, através do Evangelho de Jesus, para a gente também trabalhar o nosso erro. Então, nós começamos lá que Jesus fala que não veio para destruir a lei. Então, enquanto não completarmos, cumprirmos até o último J, nós não deixaremos de reencarnar. Nós temos que estar perfeito para poder parar de vir na Terra. Aí, Jesus nos traz que nós não somos daqui, que nós somos Espíritos, que a nossa verdadeira morada é a casa espiritual. espiritual. Então, nós vamos aprendendo já desde o início do Evangelho, a nossa colocação aqui no nosso mundo de expiações e provas. e aí ele fala que ele não veio aqui para só veio para nos esclarecer. E no terceiro capítulo, ele fala que há muitas moradas na casa de meu pai. Quer dizer, a sua condição espiritual, o mundo que você habita é de acordo com a sua evolução. No caso, graças a Deus, nós já estamos no segundo passo. Nós já estamos no mundo de expiações e de provas. Há muito pouco tempo, nós estávamos lá em mundos primitivos, brigando por alimento, por abrigo, por uma colocação no meio de uma aldeia. A gente não sabe ao certo, bem definido, a nossa condição. Mas a gente, baseado na doutrina, a gente vê que nós éramos muito atrasados ainda. Hoje, nós temos o nosso livre-arbítrio. Aí, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, para a gente evoluir, nós temos que estar reencarnando, nos melhorando, nos lapidando para a nossa melhora. Aí você pega que nós passaremos por aflições. E que maneira nós podemos vencer as nossas aflições através das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. Está lá no quinto capítulo. E depois vem o Cristo Consolador. Então, nós vamos entender que nós somos os causadores das nossas aflições. que nós passamos situações anteriores, antes do corpo físico, nós vivemos outras vidas, e que aquela vida mal conduzida nos vai atrapalhar a próxima. Então, a partir do momento que nós nos apegamos aos bens terrenos, como está lá na pergunta 100, onde a matéria, no livro dos Espíritos, onde a matéria sobressai ainda sobre o Espírito, não quer dizer, a nossa condição aqui é de apego ainda. A gente se vislumbra com as coisas da matéria. E Jesus veio nos trazendo os ensinamentos para a gente ir despojando-se desse apego, que isso vai nos atrapalhar, que isso vai nos fazer mal, que isso não vai ser bom. Mas que a riqueza também não é ruim quando a pessoa usa para um lado positivo, gerando empregos, ajudando as famílias a melhorar as suas condições, sem a pessoa denegrir a imagem de ninguém ou usar de escravidão, pagando o justo, sendo benévolo para aqueles que estão ali no seu trabalho, não querendo ganhar o seu dinheiro às custas dos outros, delapidando os cofres públicos, tudo isso que a gente vê, as pessoas brigando, vislumbrando políticos, isso aí, coisas que é errado, eles estariam ali para ajudar a humanidade a crescer. Mas esse ainda não é o pensamento de todo mundo que está aqui. A gente vê quantas pessoas passam por avareza. Às vezes, passam uma vida inteira sem ajudar os próprios familiares. Entendeu? tem pessoas que às vezes nunca... O engraçado disso tudo, Emmanuel fala no livro Consolador, em relação ao que você falou na questão de se alimentar da carne e tal, mas o engraçado que você falou da questão da avareza e tal, é que a pessoa junta tanto tesouro na terra que ela não vai conseguir gastar essa condição financeira que ela tem em cinco vidas, vamos supor. Vamos dizer assim que ela vivesse esses cem anos cada vida dela. Ela não ia conseguir gastar a fortuna que ela tem. Isso, claro que ela imagina que ela, eu não sei o que ela imagina com tanto dinheiro o que ela faria com tanto dinheiro. Porque se, claro que a gente sabe que numa próxima reencarnação ela pode vir simples, pobre, só que ela não tem talvez essa abertura, essa visão que a gente tem que o Espiritismo nos dá, nos ensina. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que ela tem tanto dinheiro, tanto que ela mais cinco vidas dela ela não gastaria. E mesmo assim ela não consegue ter uma visão ampla da situação. É complicado isso, não é, Anderson? Como diz, ela tem é como aquela frase do Chico, que fala assim, como é que é? Ele não tem nada, mas a única coisa que ele tem é só o dinheiro. O negócio é assim, ele é tão pobre, ele é tão pobre que ele tem dinheiro. É, é. É, é isso aí. Tão pobre, que é a única coisa que ele tem é dinheiro. É, isso. Ele é tão pobre que é a única coisa que ele tem é dinheiro. E a gente vê isso muito, principalmente no nosso mundo de pobre e ações, político, esses políticos caiados aí, esses empresários. então a gente fala, você vê que a fortuna do mundo todo se resume em mínima porcentagem, que detém a grande fortuna do mundo e que poderia salvar a humanidade. É uma coisa assim, que se fosse, e se isso fosse distribuído de uma melhor forma, fizesse uma divisão melhor desse recurso, ninguém passaria fome, ninguém passaria fome. E você vê que o ser humano ainda precisa realmente reencarnar, voltar para um planeta primitivo, gente, porque é complicado mesmo, né? Você vê que o próprio irmão dele ali passando necessidade, ele está nem aí, né? Você vê que eu lembro, eu lembro, faz tempo que eu já li, eu não sei se você já leu aquele livro Ação e Reação, de André Luiz. Não, nesse do André, não. Tem alguns do André que eu não li. É daquela coletânea lá do Vivendo no Mundo Maior, Nosso Lar, e se eu não me engano, acho que ele é um... André Luiz, mensageiros, acho que 12 ou 13, né? Tem Reação, um dos penúltimos livros lá. Aí tem um assistente, é o item 9, que é o assistente chamado Silas. Então, se as pessoas quiserem procurar lá, vai estar lá. A história, acho que é a história de Silas. Silas é um assistente no mundo espiritual, ele ainda não é um benfeitor. Ele é um assistente que conduz as pessoas, os espíritos para transitarem para ver as situações de obsessão, né? Ele está com dois jovens lá, dois rapazes, transitando por uma fazenda, onde... E esses dois jovens, eles acham Silas muito calmo, uma pessoa muito tranquila. Nossa, esse cara deve ter sido, na última encarnação dele, deve ter sido, cara, um cara legal para caramba, né? Um cara top. e Silas está ouvindo e aí Silas resolve contar a história dele. E a história dele é bem tenebrosa, é a pessoa que tinha muito apego à matéria. Então, Silas vem de uma família em que o pai dele já recebeu uma bela de uma herança. O pai dele era um advogado famoso da época, né? Vivia uma vida, uma situação muito boa e Silas era filho único e a mãe de Silas era uma pessoa muito boa, uma pessoa amável, uma pessoa frequentadora da igreja católica, daquelas pessoas que praticavam a caridade e queria que o pai, o pai de Silas e Silas frequentassem para poder começarem a despertar para algo. Mas a gente sabe aquele ditado quando o copo está cheio, né? Somente o pai, o mais velho, né? O mais velho já acha que não precisa aprender mais nada. E nisso, ela continua insistindo com o Silas. Mas ela já via no Silas que ele tinha os resquícios de pessoa maldosa, de uma pessoa gananciosa, né? Então, o Silas, ele era uma pessoa que ele dava muita ênfase ao mundo material. E ele tinha muita inveja, muita coisa errada que ele pensava e ele, até escrevi uns trechos para me lembrar dele, ele tinha muita sedução pelo dinheiro, sabe? Uma coisa muito bárbara. E ele fez faculdade de medicina. Mas ele nunca exerceu um dia de medicina. E olha que naquela época para o cara fazer medicina é porque a família tinha que ser muito abastada. Então, o Silas ele ficava de ouro na herança do pai vivendo às suas custas ali e ele sendo tendo uma vida muito boa e tal, em que a mãe dele falece muito nova. Deixando ele com a parte de uma herança boa da mãe dele. E o pai dele ainda estava bem jovem ainda na sua situação de saúde e ele começa a ficar de olho no pai para que ninguém possa tomar a sua herança. E era uma herança muito boa, uma herança muito grande. E o pai dele tinha de muitos recursos. E aí o Silas ele começa a ficar muito de olho no pai ali e tal e o pai dele jovem começa a despojar uma moça. Uma moça nova querendo casar de novo já com quase nos seus centa anos e ele pega e começa a namorar essa moça. E acaba aqui casando com ela e Silas você imagina ele vai ter que dividir a herança com alguém. Ele vai ter que dividir a herança com alguém e um cara ganancioso daquele pensando só no seu bolso no seu dinheiro e em nenhum momento ele pensou na felicidade do pai na coletividade ele só pensou em e despediçando uma faculdade de medicina que poderia estar angariando tanta caridade por aí ser um discípulo de Bezerra de Menezes mas não ele pensava só na matéria. Então o Silas começou a bolar um plano a bolar um plano pra atrapalhar o casal. Mas nisso seu pai já começou a ficar meio doente porque começou a casar com uma pessoa muito jovem começa a sair no meio da sociedade participar de festas isso e aquilo tudo que uma moça jovem gosta e começou a debilitar sua saúde. E Silas começou a se aproximar da madrasta dando uma de bom amigo sabe usando de perspicácia e ficando né manipulando aí viu que um primo tinha uma quedinha por ela e fez de uma maneira para que os dois começassem a ficar muito próximos porque ele queria que o pai desse o bote pra pegar a moça em adultério e Silas foi fazendo esse tipo de coisa fingindo que era amigo juntando o casal pra fazer as festinhas e tudo mais e tal no livro é bem detalhado a situação é só dando uma simplificada mas por fim ele queria porque queria que o pai pegasse até que ele arma o marapuca e o pai ele chama o pai e pega os dois e aí você já viu o que aconteceu passada umas duas semanas do acontecido a moça acaba indo a óbito o que aconteceu que o pai começou a envenenar a moça aos poucos não aceitou o adultério e acaba envenenando ela e ela parte pro mundo espiritual e o pai também não foi muito tempo que o pai pegou e contou pra Silas que o pai tinha feito e o Silas ficou cara aquilo pesou na consciência dele e o pai dele acabou também falecendo passado uns tempos ele acabou indo a óbito e esse Silas viu que todo aquele dinheiro era perturbador pra ele mesmo já em vida e aí ele resolveu fazer uma viagem pra Europa pra esparecer a cabeça e se sabe quando você não tá bem em qualquer lugar vai tá ruim você pode tá em qualquer lugar do planeta se sua consciência tá pesada você nunca vai tá bem a gente sabe disso a gente fala vou passear pra esparecer mas se você vai com aquele problema na cabeça você pode tá em frente na melhor praia do mundo na melhor montanha de gelo do mundo mas se você não tiver com a sua consciência tranquila você não vai tá bem então Silas foi pra Europa e voltou pior do que tava e ele começou com muitas dores estomacais umas coisas assim aí ele ficou acolhido na casa de um amigo e nessa casa desse amigo ele ao invés de tomar um remédio que era eficaz para o seu desconforto gástrico ele toma veneno naquele nervoso ele na hora de pegar o frasco ele pega o frasco errado e toma então ele partiu pro mundo espiritual em muito sofrimento com a consciência pesada passou uns maus bocados lá segundo a narrativa de André Luiz no livro Ação e Reação mas que ninguém fica sem o amparo ele foi amparado e aí começou a trabalhar o seu eu lá no mundo espiritual esperando uma nova oportunidade né e a mãe topou de voltar com ele né numa oportunidade ele como filho exercendo a medicina pra tratar desta irmã que se eu não me engano ela chamava Aida um negócio assim e ela mas eles ainda não tinham encontrado ela no mundo espiritual e os benfeitores também não podem se intrometer e ele ainda já deve ter já devem ter reencarnado né isso foi acho que em 1950 e pouco e ele simplesmente desperdiçou a sua existência atrás dos bens materiais querer o que não era dele o que ele não conquistou por ganância por inveja por soberba por egoísmo por orgulho deixando de exercer a verdadeira medicina é uma bênção pra aqueles que conseguem conquistar e conseguem trabalhar pra aqueles que estão necessitados porque a parte monetária é bom porque a gente precisa pagar as nossas contas nós precisamos ter um teto um carro pra se locomover em lugares que ainda o transporte urbano ainda não é eficaz nós precisamos que nem eu moro em Pongaí aqui se você não tiver um carro como é que faz ir num médico eu preciso de um carro eu não posso só estar dependente de uma coisa eu trabalho em Balbinos em Balbinos verdade e esse assistente Silas ele desencarnou em maior sofrimento desperdiçando a sua a sua existência em busca de algo material algo que não deixaria ele feliz porque pesou na consciência os meios que ia receber não foi legal porque a pessoa que ele mais amava acabou desencarnando por sua própria culpa Chico fala que nós na matéria quando nós estamos na matéria nós não temos essa visão espiritual mas Chico fala que a pior reencarnação é quando você vem rico porque você é a pior das reencarnações nossas então é complicado você deixa ele fazer tanta coisa eu fico o dia que eu estava conversando com o Tato a gente conversando assim ele falou assim Tato depois de tudo você falou do Silas das outras milhares de situações que a gente vê no cotidiano que a gente ainda Jesus veio trazer para nós e se Jesus não tivesse vindo o ser humano nós íamos estar ainda no olho por olho no dente por dente na lei do talhão seguindo a Torá a coisa seria muito ainda pior muito pior aí o mestre vem com todos os ensinamentos com todo o amor aí vem Kardec com a terceira revelação e nos traz o caminho praticamente o espiritismo traduz o que Jesus falou que na época seria tão difícil de entender até hoje ainda para muitos é muito difícil entender mas o espiritismo traduz muito bem nos dá esse caminho e que bom que a gente ainda tem agora a doutrina espírita que nos ensina e que as pessoas estão tendo mais consciência né Anderson porque já que nós estávamos falando quantas encarnações perdidas por bens materiais e a gente vê isso todo dia todo dia a mídia postando essas músicas que pelo amor de Deus e se corre muito dinheiro nisso é isso futebol e tal em tanta coisa que desnecessária e tanta gente passando eu acho cara e você viu que no começo você falou assim das bem-aventuranças e a nós gostamos bastante pelo menos de pautar o quanto é importante esses instrumentos para a gente usar para a nossa melhora que a gente começa a entender desculpa aí estava falando aqui eu estou falando da minha sala fica tranquilo a gente sempre pauta lá no centro de conversar sobre as bem-aventuranças o quanto o quanto é importante a gente a gente fala eu não lembro uma vez qual palestrante que falou não sei se foi o Jorge Elahá foi algum desses que está sempre fazendo bastante live que as bem-aventuranças são os degraus que nós vamos subindo para atingir os ensinamentos do mestre na busca da perfeição e que nós ainda na nossa condição aqui ainda nós somos não conseguimos nem chegar ainda que a primeira que é a humildade que é a primeira quer dizer a gente não conseguiu outro dia eu falei isso com um colega de trabalho ele ficou horrorizado ele falou não cara não pode ser isso cara se você fizer uma análise da sua vida você vai ver que é a gente é às vezes a gente fala que nem eu ainda voltando nesse assunto a gente fala do desprendimento eu depois que comecei com a fim com a doutrina espírita ainda me escorrega em um monte de coisas principalmente no ambiente de trabalho é bem complicado a gente lida não só com funcionário com o preso é bem complicado você sabe mais ou menos do que eu estou falando eu tinha um carro e nós íamos vender esse carro para trocar de carro e a chave era codificada aí minha esposa foi abrir eu até falei isso no centro espírita o pessoal deu risada eu me achando desprendido das coisas da matéria aí minha esposa falou assim ô Anderson a chave quebrou eu falei você está de brincadeira que você quebrou a chave do carro ela falou mas não acontece de quebrar pelo amor de Deus a chave codificada essa chave custa 200 reais filha você está doida é mais é mais que 200 não isso aí faz uns 4 anos atrás foi antes bem antes da pandemia aí eu falei caramba o que eu fiz que espírito é esse desprendido das coisas da matéria que eu estava achando que eu era desprendido das coisas da matéria que eu estava me desprendendo que eu estava fazendo um exercício de desprendimento não eu não sou desprendido ainda isso aí foi uma coisa muito pequena isso foi muito pequeno para mim eu não devia ter dado importância para uma chave codificada e eu dei muita importância e eu fiquei pensativo com isso cara eu falei assim cara se eu que me acho desprendido da matéria que eu achava seguindo os ensinamentos de Jesus pelo menos na teoria cara você imagina essas grandes fortunas o que eles pensam quando eles não tem um entendimento que eles ainda não estão conseguem ter uma visão mais ampla como os olhos de Pedro não tem nem passa na cabeça deles essa situação não tem nem remorso eu uma formiguinha dessa que nem posso me comparar se Chico já se comparava a uma formiga a pulga da pulga imagina em nós eu nem apareço eu preciso do microção muito bom para aparecer eu gosto muito cara você conhece com certeza você conhece o André Marosso eu fiz uma live com ele vou fazer uma live com ele agora em outubro outra cara o Sazu da Feal né mundo maior isso ele é da Feal é isso e ele estava falando esses dias em relação a essa questão mesmo ele pergunta assim para um padre parece que um padre fala cinco pessoas ricas milionárias que 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 marcou na humanidade que as pessoas tem tal né a pessoa falou não conseguia não conseguia escrever agora faz cinco pessoas humildes que vieram humildes e que foram humildes e que marcaram na humanidade que deixaram né o negado e que ensinaram é é para a humanidade aí ele falou assim aí eu conseguiria escrever 20 aí você põe aí né é Gandhi você põe Francisco de Assis aí você vai pondo todo esse povo que veio né nos ensinar e que deixaram esses ensinamentos então como como é importante né que você falou pô quando a pessoa é humilde eu estava conversando hoje com a minha esposa nós temos um senhor no centro no Chile ele é tão bondoso cara que ele entra e ele é muito humilde muito simples mas a luz dele vem antes sabe cara ele deixa o ambiente em paz um ambiente iluminado você fala olha aqui e não tem bens materiais ele tem o bem espiritual mesmo aquela coisa que encanta a gente sabe que a gente fala você fala como e é tão assim como é que eu vou dizer pra você não tem tantas pessoas nós não estamos nesse patamar que eles se destacam quem é assim acaba se destacando fácil e faz e essas pessoas fazem no automático né não é uma coisa forçada não elas são são tão poucos seres humanos assim que eles se destacam e eles ficam assim em evidência você fala nossa aquilo te chama atenção né porque você vê e hoje hoje dois mil anos já da vinda do mestre né eu acredito que era que o ser humano tá melhor né então você vê que a evolução existiu no planeta claro né nós estamos vendo aí tecnológico né mas moral nada né moralmente a gente ainda tá devendo muito ainda estamos muito atrasados e quando os espíritos falam em dois terços serem exilados cara eu acho até que é pouco se você for ver só dois terços serem exilados porque eu não vejo um terço da humanidade não sei pode ser que sei lá eu esteja enganado mas ser bom serem bons assim tal né é que muitos assim Jesus é tão bom vai falar você você passou como aquela aqui na escola você passou na trave no 5 você tirou 5,1 né muitos vão passar assim eu acredito que esse um terço que fica que volta para um planeta de regeneração é que vai vai passar na média 5,1 ali nem um 10 entendeu vai ser mais ou menos isso aí cara você sabe vai que eu converso no a gente trabalha no ambiente bem pesado e tem muitos amigos evangélicos trabalham ali e você sabe que ultimamente muitos deles vem com as perguntas da doutrina espírita muito pela curiosidade muito pela curiosidade e às vezes muitos até um ano atrás um rapaz estava passando por uma situação né e ele veio e eu acabei conversando com ele numa situação que ele estava até pensando em suicídio e eu sabia que ele era de dominação evangélica tudo eu falei mas eu precisava conversar com ele sabe uma coisa assim que estava me dizendo que eu precisava conversar com ele e ele estava no local que era a revisora passei por ele aí conversei cara ele para ele foi bom o bate-papo eu comecei a falar sobre a doutrina espírita né o que aconteceria se ele tentasse aquilo que ele acabou colocando até em rede social não sei se ele acabaria fazendo mas dá um certo medo né da pessoa aí para o mundo espiritual dessa forma e expliquei da maneira da doutrina espírita para ele que até hoje ele me agradece falei não agradeça a Deus eu só fui um instrumento e não me agradeça muito pelo contrário falei mas continua onde você está se você se sente muito bem onde você está continue aquilo ali foi só um bate-papo esclarecedor que cara eu achei depois disso muitos outros começaram a vir perguntar sabe certas curiosidades até hoje mesmo aconteceu um fato assim fiquei quase uns 40 minutos conversando com a pessoa e foi bem legal também a conversa fluiu de uma maneira assim que a pessoa deu uma abertura né e acabei até exercitando um pouco nós íamos conversar sobre isso hoje sobre né não juntar esses tesouros na terra o importante é que você falou né das bem-aventuranças nós adquirimos aqueles aqueles bens morais que Jesus nos trouxe né da pacificação da brandura da misericórdia né da humildade de coração a humildade no seu dia-a-dia né porque às vezes a gente acha porque a pessoa é pobre mas às vezes ela é pobre mas ela é arrogante ainda ela é orgulhosa ela não aceita ajuda também não quer mudar né ela não exercita a sua inteligência em buscar a sua melhora em sair daquela situação que ela se encontra ela pode mudar ela pode voltar a estudar se aprimorar fazer um curso técnico ou até mesmo uma faculdade se aprimorar intelectualmente basta ela ter vontade isso não é empecilho quantas pessoas que você vê que elas começam lá de baixo e chegam a situações aí né conhecida a Rododuta não foi filho de uma empregada doméstica chegou a juiz de direito com a sua boa vontade eu não tô aqui pra julgar a vida dele lembrar disso porque eu nem sei como é que é mas só o que ele nos traz assim de ensinamentos da doutrina quantas palestras já não assisti daquele homem e saber que ele veio de uma situação mais abaixo enquanto os outros Chico Xavier que é exemplo melhor que esse homem né de humildade de desapego dos bens terrenos ele poderia ter sido um charlatão de tomar do dinheiro de muitas coisas vivido na opulência vivido no como diz na paz do mundo como todo mundo quer porque todo mundo quer a paz do mundo mas a paz de Deus ainda estamos todos nós querendo ainda dela o que nós estamos querendo é os bens materiais viver na opulência meu vizinho trocou de carro que também quero trocar eu quero o melhor mas eu acabo me endividando e não conseguindo nem pagar minha conta de casa porque eu tenho que ter um carro daquele tipo mas eu não posso pagar mas eu quero ter pra mostrar pros outros que eu posso cara é viver com o que você tem é você ser você mesmo nós estamos aqui por um pouco como diz nós estamos aqui só por um pouco tempo é um dos males né Luandro eu concordo plenamente com você eu acho que é quando a gente fala em você falou de um evangélico eu passei por isso também não vou nem citar o presídio que foi um dos que eu passei um dos que eu passei mas o pessoal me chamava de macumbeiro eu também nunca liguei entendeu tinha uma ala evangélica lá e eu nem entendeu mas tudo bem eu sempre respeitei mas aí que começa o problema a tal da ignorância porque gente eu acho que todas as religiões é unânime que Deus é um só né isso aí tanto pra quem é evangélico pra quem é católico pra quem é espírita pra quem é um bandista né ninguém tem dúvida em relação a questão de Deus ser um só né então é uma coisa assim se briga por isso por religião se é o mesmo Deus gente né é o mesmo Jesus que nós acreditamos nós não acreditamos em outro Deus nós acreditamos no Deus né na inteligência suprema no ser né no criador de tudo né em Jesus nosso modelo e guia né que que é um espírito evoluído que também foi criado por Deus simples e ignorantes como nós né só que eles não entendem isso né eles acabam é mas enfim né é é é tal da ignorância e a ignorância não fica restrita só na religião aí ela vai pra educação aí ela vai pra área pra área da saúde aí ela vai pra aí que é complicado né e aí só pra concluir se eu já tava fazendo uma live com o Tato e a gente entrou num assunto que a que a que a que a denominação católica deve ser os dogmas tal que a gente respeita mas eu acho que nós como espíritas como revelação porque na minha opinião o espiritismo sendo a terceira revelação toda revelação é uma verdade eu não posso subir num púlpito e se eu sou ser detentor da verdade e continuar falando a mentira né eu sou defensor de que nós espíritas devemos claro com toda suavidade com todo jeito né pra falar do assunto mas falar eu defendo tem que falar o Tato também dessa aula o Marossa dessa aula o Severino Celestino também eu conheço muitos espíritas assim eu sei que nós entramos na questão da Maria não ser virgem porque não teria por que ela ser e não teria não tiraria o mérito dela porque ela é mãe de Jesus né ela é Nossa Senhora só que assim tinha uma pessoa assistindo e começou a xingar seus herés seus não sei o que aí parte pra violência parte pra baixaria você entendeu eles não conseguem cara respeitar a opinião do próximo então esse é o grande problema que a gente enfrenta né porque tanto que as leis são imutáveis né então prevalece pra todo sim Maria seria indiferente Deus fala não aí ele tá dando um privilégio Jesus não veio destruir a lei Deus não dá privilégio pra ninguém é ele não veio pra destruir lei mas enfim isso não tiraria o mérito também dela e outra o Marosso como que nem eu citei o Marosso pra você o Marosso é muito eu gosto muito dele ele fala é todos os profetas todos sem distinção quando previram a vinda de Jesus profetizaram a vinda do Messias que ele seria descendente de Davi né vocês foram nães só que quem é descendente de Davi é José se você tira José da cena do nascimento de Jesus também não é o Messias porque ele não seria descendente de Davi aí você não tá tirando mérito de Maria que é mãe de Jesus né você tá reconhecendo o mérito desse grande espírito que foi José também e que essa denominação que a gente conhece tentou né tirar esse mérito de José esse mérito de Maria de Madalena esse mérito de Judas a gente sabe que não muita coisa ali foi plantada foi inventada mas enfim então é isso tudo começa né cara na ignorância realmente é as pessoas não entenderem que o seu direito acaba quando começa o meu né e aí por diante você entendeu e que meu irmão quando eu perceber que o meu irmão que hoje eu falo assim eu chego no no CDP eu sempre levo ração pros gatinhos que tem lá e é de cortar o coração porque eu fico um plantão sim um plantão não né quando eu vou hoje não tem tanto mas eles ficam esperando você ali que é uma ajuda de ação eu falo gente no mundo de hoje ninguém teria que passar fome ninguém nem nem um animal né e a ganância a gente vê tanta coisa você passa você passa pela estrada você vê um andarilha ali dentro de uma história você não sabe o que se passou o que aconteceu deixou de acontecer aí as pessoas já vão julgando prematuramente sem ter o direito de fazer isso e fazem mas você não sabe ali dentro tem uma história e não interessa a história dele o que interessa é que ele precisa de um alimento ele precisa de um abrigo ele precisa você entender o porquê que está nessa situação ainda hoje eu estava conversando com o rapaz esse que eu acabei de falar e eu falando sobre isso não adianta eu de levar uma cesta básica e não tentar te ajudar de uma melhor forma para te colocar no mercado de trabalho a não ser que você não queira mesmo que você não queira mesmo e essa é a função daqueles que obtêm grandes riquezas ajudar os necessitados quando Jesus falou para aquele jovem para eles fazerem de tudo ele quis não, por quê? era muita coisa ele falou não, eu vou fazer isso mesmo mas não vou mesmo e ó deu no pé entendeu? e assim uma vez eu escutei uma história essas historinhas de sábio e uma vez um viajante ele passando por uma parte do Oriente Médio ele ficou sabendo que tinha um grande sábio no Egito e ele falou vou lá conhecer esse sábio estou de turismo mesmo vou lá conhecer esse sábio ver o que ele tem para me dizer aí chegou lá ensinaram para ele onde era o local já não era um bairro muito legal e ele chegou lá numa situação que a casa era muito simples ele imaginava uma outra situação aí chega lá tudo simples poucos móveis coisinhas muito básicas uma mesinha de centro uma cadeira um fogareirinho ali para ele fazer um alimento tudo muito simples um tapetinho feito de de coisas da persa lá daquelas coisinhas e ali ele descansava o seu corpo físico e ele e o turista falou assim olhou para ele e falou assim mas cadê as suas coisas o sábio na sua sabedoria virou cadê as suas ah mas eu sou um turista eu estou aqui só de passagem ele falou eu também eu também né mais rico é aquele que tem menos necessidade e nós não necessitamos de muita coisa nós necessitamos do básico né mas a gente ainda pensa muito além disso é nós precisamos se espiritualizar mais a humanidade precisa se espiritualizar mais que a melhor sabedoria que Jesus nos trouxe o sermão do monte ele vai além só das bem-aventuranças ele pede para mim amar o próximo amar os vossos inimigos rezar por aqueles que vos percebem que a mão direita não saiba o que a esquerda faz e assim sucessivamente é tanto né agora é uma partilha de sobrevivência tanto que Gandhi fala né Gandhi fala que se se perdesse todos os livros todos os ensinamentos tudo o que foi escrito desde dos primórdios desde os princípios só se salvasse o sermão do monte a humanidade ainda teria salvação né da importância daquele sermão que Jesus nos falou e nos ensinou Anderson eu queria te agradecer meu amigo a gente podia ficar mais tempo né tá muito gostoso o bate-papo né mas nós temos tempo uma delícia foi um prazer te receber aqui na nossa live no Chico eu te agradeço em nome da da diretoria do Centro Espírita Chico Xavier dos nossos frequentadores dos trabalhadores da casa né vamos ter o prazer de receber você em novembro em uma palestra então muito obrigado viu gratidão por ter aceito o convite por ter nos passados ensinamentos aí viu eu que agradeço a oportunidade de você ter me dado né a princípio eu tava um pouco nervoso porque eu não conseguia conectar eu nunca fiz live pelo Instagram como eu falei pra você no começo mas agora eu vi como é que funciona e vai ter outras vezes se Deus quiser tá eu que agradeço imensamente o pessoal do Chico com a paciência de estar nos ouvindo aí né e que a gente sabe com o ensinamento chegar a nós primeiro porque o ouvido mais próximo é o nosso como diz o Tato Sabe né que é um gosto muito das palestras do Tato ele já frequentou a nossa casa aqui várias vezes e traz muito ensinamento pra nós aqui e é isso cara eu que agradeço mesmo de verdade aí de coração eu não sou um palestrante eu gosto de conversar sobre a doutrina e passar o que eu tenho aprendido e o mais importante é a gente pôr em prática isso que a gente estuda o que a gente conversa por mais difícil que seja a gente tem que nos esforçar porque a gente sabe que é difícil né porque a gente ainda é muito incompleto e a gente precisa nos espiritualizar mais conectar com as coisas do alto que é isso que o nosso o nosso tesouro é esse é o que nós vamos levar daqui aquilo que fomos e não aquilo que temos porque aquilo que temos vai ficar e nós temos que ser e não ter temos que ter as nossas coisas como foi conversado pra pagarmos a conta de água de luz de telefone né a internet que hoje nós não ficamos sem ela né o imposto da nossa casa o imposto para que tenha coleta de lixo e tudo mais né mas que um dia nós possamos pensar mais no coletivo pensar mais em ajudar a todos aqueles que estão à nossa volta e muito mais que isso isso aí muito obrigado ô Anderson é não é proibido você ter as coisas né cara você trabalhou você ter não é a gente que tá falando que você né você trabalhou com sorte do seu trabalho é honesto né honestamente você tem seu carro fazer uma viagem é só que você tem que ter a consciência que isso tá emprestado pra você você vai usufruir isso aí enquanto você estiver em vida acabou acabou você não vai levar isso então é qual qual é que nem aquela historinha né o que que você vai levar você vai levar os bens que você fez as coisas boas que você fez e as ruins também né mas não vai levar bens materiais aí pergunta pro sábio né dentro da pessoa existem dois lobos né o mal e o bom qual que vence a guerra aquele que você alimenta mais né então a gente tem que ter a consciência de que o nosso bem é o mundo espiritual né mas que a gente também necessita do mundo material nós encarnamos aqui aqui é a nossa escola né então a gente tem que passar aqui de uma maneira né que deixe não deixe não deixe não nos alimentar sim precisamos e faz parte né só que a gente tem que ter essa consciência que não é só levaremos as coisas boas que fizemos e as ruins né as outras não ficarão aí valeu Anderson gratidão viu obrigado um abraço pra vocês pro pessoal de Pongaí do centro de vocês aí um abração agradeço um abraço tchau tchau